Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com banheiro apertado em primeiro lugar. Geralmente pessoal, sonho com banheiro envolve muita energia, principalmente da gente, o estado que a gente está. Olha só, quando você sonha que está num banheiro limpo, tranquilo, muitas vezes pode representar tranquilidade, bem-estar, renovação. Quando você entra num banheiro e você vê que aquele banheiro está limpinho, está tudo bonito. Porém pessoal, quando você entra num banheiro, o banheiro está sujo. Pode representar também sujeira espiritual, pode existir alguma coisa na sua vida que não está indo muito bem. Pode também indicar desânimo, depressão, ansiedade. Quando você entra num banheiro e muitas vezes no seu sonho o banheiro é apertado, é um banheiro muito pequenininho, pode indicar também ansiedade, falta de estímulo, depressão. Como eu posso dizer, quando você entra num banheiro e ele está apertado, pode ser que você esteja passando por algum tipo de sufoco, alguma coisa está tirando o seu autoestímulo. Sempre sonho que liga banheiro, na maioria dos casos, pessoal, está ligado a nossas energias. E quando o banheiro não está numa boa situação, muitas vezes pode indicar problema na sua vida, relacionado a sua autoconfiança, seu autoestímulo. Alguma coisa não está te fazendo bem, você pode estar se sentindo mal. Quando você sonha com um banheiro limpinho, tudo em ordem. Muitas vezes pode mostrar uma vida tranquila, que a sua vida espiritual também está tranquila. Agora, tem pessoas que sonham, que vai no banheiro, tenta fazer cocô, às vezes faz, às vezes não faz. Pode representar que a pessoa está passando por um momento de sufoco, ansiedade, depressão. Alguma coisa pode estar passando na vida da pessoa que ela não está se sentindo bem. Alguma coisa está deixando essa pessoa fora de controle. Aí ela sonha que está num banheiro sujo, muitas vezes até tentando cagar, como se diz. No banheiro, muitas vezes consegue, muitas vezes não consegue. Quando a pessoa vai no banheiro, tenta, às vezes, cagar e não consegue, pode indicar. Isso que a pessoa está passando, ela está passando por algum tipo de sufoco, algum tipo de problema. Muitas vezes também, quando consegue ir no banheiro, às vezes cagar, pode mostrar que a pessoa está se aliviando de algum tipo de sufoco que ela está passando. Sonhe com o banheiro, pessoal, na maioria dos casos é ruim. Traz uma energia assim, meio que negativa. Só é bom quando o banheiro está muito bem limpinho. Você olha que o banheiro está brilhoso, está ok. Mostra sua vida espiritual tranquila. Agora, quando o banheiro é apertado, estreito, ou o banheiro está sujo, mostra que alguma coisa na sua área espiritual não está indo muito bem. Alguma coisa está afetando sua autoestima, sua autoconfiança. Você pode estar também depressivo, com ansiedade. Alguma coisa no mundo espiritual não está muito bem. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, pode ser o seu comentário. A sua opinião, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.